Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer as minhas compras pra encher minha geladeira. E é claro que eu vou levar vocês junto comigo. Eu fiz uma listinha, vou deixar passar aí pra vocês daqui a pouquinho. Fiz uma listinha bem rápida de algumas coisas que eu preciso comprar. Eu não vou poder gastar muito dinheiro, então eu tenho um valor quase que exato pra eu comprar as coisas. E eu vou comprar no atacadão. É só carne que eu não vou comprar lá, né? Eu tenho que comprar em um mercado normal, porque lá não tem açougue. Aí eu tô esperando pra ele me buscar para eu ir. Tô na loja, já vou fechar a loja que aí é só o tempo dele chegar. Chegamos, estamos aqui. O Pedro está aqui comigo. Eu queria você ver o páscoa. Por quê? Páscoa, não sei se eu vou pegar. 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 a gente pegou caixa porque aqui a sacolê paga aí a gente vai organizar tudo nas caixas aí eu peguei isso aqui agora vou somar e vou ver quanto tá dando eu peguei mais esse inseticida de barato aqui tá dando 105 reais as pessoas caras né agora aqui na parte de limpeza não sei o que eu vou levar eu vou pegar também ó sabão líquido eu acho que parece que daí pê que tá mesmo preço que esse aqui diminuando eu vou levar um desse aqui acho que eu vou levar um desse e um desse aqui às vezes para eu experimentar a gente vê se é bom né experimentar não né testar ó tá assim até agora vou deixar assim tem problema eu vou pegar também o limpo alumínio porque tem que tá limpar a panela de inscrição que não é antiaderente para mim que não alcança eu acho que ela não precisa de bucha e nem de pão brilho aqui ó o azeite está barato aí eu peguei dois vai ser 22 reais eu vou levar também um guardanapo porque eu senti falta eu ia fazer alguma coisa esses dias eu senti falta de guardanapo aí eu vou ver aqui qual será mais barato se eu comprar ele em rolo ou se eu comprar aquele espalhadinho sabe espalhadinho que é dobrado esse aqui tá 7 será que compensa levar desse ou desse daí tem 180 toalhas por pacote tá 7 reais então vou levar isso aqui ó ó pegando essa marca aqui ó nunca usei dessa marca mas vou testar tô agoniado com essas caixas aqui da atrapalhando a organização do carrinho olha que legal isso aqui é tipo um saquinho sabe em 50 saquinhos isso aqui para colocar as coisas para colocar no freezer tá 4 reais e tem essa daqui também que é maior que tá 5,50 mas eu vou levar isso aqui pequenininha mesmo também tem esse outro ó que tá 3,50 mas é menorzinho mas não vale isso aqui não vou pegar também é uma que boa tá 3,49 eu vou levar acho que duas uma pra loja e uma pra lá essa aqui é quantos ó essa aqui é um litro tá 3,50 não acho que vou levar uma dessa aqui ó compensa mais é uma dessa ó tá 6,79 essa daqui é uma das minhas partes preferidas é vou ver aqui qual que eu vou levar para colocar no vaso eu uso é esse do pato aqui ó esse daqui ó vou ver se eu acho só o refil porque eu já tenho o aplicador a gente vai pegar um desse aqui também ó que aí é bom para ficar dentro do guarda-roupa para evitar evitar mofo e aí ó eu tô olhando aqui eu gosto desse daqui mas ele tá 14 reais e vem seis riscos que dura geralmente uma semana já tem um aplicador então só o refil mesmo e tem esse daqui ó que eu não sei se é bom mas eu queria levar para testar mas ele tá 9 reais e vem três pastilhas não sei quanto dura não sei se é bom pensando qual que eu vou levar agora então em um consenso bem legal eu e o preto decidimos que vamos levar esse que eu já tenho um aplicador não coloca aqui onde você vai dar as limpezas aqui ó nesse carrinhozinho aqui eu vi esse ó tá 18,99 e vem 12 eu vou trocar vou pegar esse aqui e deixar o outro porque compensa mais ó esse aqui tá 14 e esse que tá 19 e esse que só vem seis eu vou levar também um palito de dente que às vezes é necessário eu vou pegar esse aqui mesmo dessa marca aqui ó que tá 19 centavos é esse aqui é 19 centavos peguei porradas na parte dos biscoitos não vou levar biscoito deixado porque eu não gosto não gosto mas não tem que faltam então eu vou levar tá lotado vou pegar também um tempero um tempero ó um fermento tá 3,80 eu peguei essas besteiras aqui ó mas eu sei pra quando o fogo empelar eu vou fazer porque eu vou comprar agora frutos e legumes para parar de falar coisas meninas você nem sabe agora vou pegar uma gelatina eu queria da outra marca vou pegar dessa aqui ó vou pegar duas de morango peguei seis gelatinas ó duas de morango duas de uva e duas de mucurujás vou pegar aveia também eu vou ver a que é mais saudável vou pegar em flocos e em flocos uma farinha de aveia e em flocos tá 5,79 e aqui tá 5,50 e assim tá meu carrinho tá uma bagunça tô meio agoniado mas né fazer o que vou pegar creme de leite eu só gosto dessa marca aqui vou pegar 4 da pira canjuba vou pegar um nesse caso esse aqui também pra quando eu quiser fazer bolo que tá fazendo sobremesa 7,79 vou pegar seis desses leite condensado um vou deixar lá em casa e os outros eu vou levar pra loja os outros cinco uma maionese desse aqui vou levar também uma sardinha pra se ela fazer um patê tá 6,39 essa aqui tá 5,50 esse aqui pra fazer um frango vou pegar dois milhos pra se ela quer fazer alguma receita tá 3,99 vou pegar também um pouquinho dessa aqui ó bem câncer pra gente fazer uma pipoca com tazão tá 5 reais mas 5 reais vou pegar um desse aqui ó tá 4 reais vou pegar um molho de tomate eu só gosto de usar esse daqui da elefante aqui tá 4... tá barato ó 4,59 e eu gosto dele porque só vem três ingredientes tomate, açúcar e sal é um dos mais saudáveis e vocês gente não precisam usar muito sabe só colocar uma colherzinha e água que rente bastante aí acho que vou pegar uns três desse daqui ó falta só mais um corredor e a gente vai pra parte das frutas e legumes vou pegar um molho desse daqui 3,89 vou pegar dessa vou pegar também um polvídeo só vou pegar porque realmente eu gosto porque a gente olha o preço de 8,50 agora eu vou vim pra essa parte ó que é o... as frios e as verduras vou pegar dois pit-away desse daqui que eu gosto eu vou pegar um de baunilha tá 7 reais e o outro eu vou pegar de... será que batata doce com gengibre é gostoso? de... pra ter... pra experimentar né? batata doce com gengibre peguei um chá e dois leites vou pegar um desse daqui da... dessa marca Puma tá 7 reais vou pegar só um porque depois eu vou comprar o integral humm agora eu vou pegar aqui alface ó... peguei essas coisas tem cebola, limão, batata, batata doce eu não peguei muito porque eu vou esperar pra quando tiver, sabe, terça e quarto que é dia de verduras porque é mais barato mas eu vou levar esses por... por enquanto né? pra não ficar sem nada vou pegar um desse vou pegar dois desse daqui ó levar esse daqui ó se comprar duas lasanhas mais um centavo você leva um desse daqui ó ó, vou levar um desse daqui tá 12 reais depois também claro meu filho quanto você acha que vai dar? quatrocentos e dez eu acho que vai dar quatrocentos reais não, quatrocentos e quinze quatrocentos e quinze minha aposta aqui está o nosso carrinho chutem tentem adivinhar quanto vocês acham que deu o Pedro... é, nós dois erramos mas eu cheguei mais perto cheguei mais perto meu filho vou fazer suspense porque todo mundo faz também aí vou deixar pra vocês no final do vídeo o valor da notinha agora viemos no segundo mercado aqui eu vou comprar carne vou comprar carne vou comprar queijo presunto os frios né que eu comprei lá alface e cheiro verde que estava feio no outro mercado aqui foi as compras desse outro mercado chega lá eu mostro pra vocês comprei frios carne alface e somente chegamos em casa eu organizei aqui tudo bonitinho vou mostrar um pouquinho pra vocês assim por cima comprei bastante coisa gente comprei muita coisa coloquei aqui no tapete foram muitas coisas e vou mostrar pra vocês agora o valor pra ver se vocês acertaram e o próximo vídeo vai ser eu organizando e mostrando as coisas certinho um por um e organizando no armário e na geladeira que está aqui vou mostrar pra vocês agora a notinha dos dois mercados esse daqui foi o último que a gente foi é que eu comprei carne e deu setenta e oito reais quarenta e seis centavos quem quiser pausar pode pausar pra ver cada item quanto que foi e essa folhona aqui foi do último mercado que deu ahn cadê quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos erramos mas eu cheguei mais perto vou passar aqui rapidinho aí quem quiser ó vai pausando pra ler tudo tá caro né mas fazer o que a gente tem que comer não podemos passar fome essa nota parece que não tem fim né aí agora eu vou gravar o vídeo mostrando cada item e organizando na geladeira e no armário e um beijo esse foi o vídeo de hoje e até o próximo e até as casas nas compras